Cai não é, não cai É, tá fugindo É, tá fugindo Falta aí Auditório aqui, ó, falta aí Falta aí Falta aqui, ó, calma aqui, ó Eita, tá filmando, mano Tá filmando, não Nossa, não cadê a gente? Olha o Caio Ó, louco, Cai não Tá de banho Cai não é ruim Meio ruim Ah, filha da mãe Queria a dupla Eu não sou o Derno Ah, não, velho Ah, não, velho Calora de um gaúcho, Yuri Se olha pro lado, joga pro outro Depois eu e você, hein, Caio Beleza Volta, mano, tá correndo É, tá correndo, Caio? Olha lá, o Caio Tá correndo Tá com medo Tá com medo, Caio Vai, meu filho Tá com medo? Eita, poxa Agora eu venho aqui Eu caio ali Correndo Caio ali Tá cansado, bicho Eu vi a caninha Que você deu No Caio lá, hein Vamos cair Que eu acho que foi De janeiro Fui seco Que eu acho que foi Que eu acho que foi O Caio ali Não é claro, elíavó O ci O vi sim É grave O caio lá O caio lá Candei Eita poxa, foi falta aqui hein, foi falta aqui hein, foi falta, falta aqui ó, foi falta.